A diversidade de produtores e realizadores artísticos e culturais aqui na cidade que precisam ser mostrados ou desescondidos. Daniela Valiente, pode nos ajudar aí no verbo certo. Seja bem-vinda mais uma vez ao programa. Quando você vem, é novidade, novidade das boas aqui no Marco Zero. Bom dia. Bom dia. Fico super feliz estar aqui. A gente não precisa consertar o verbo, não. Então, eu acho que tem novidade, sempre tem. A gente estava falando isso antes até de entrar no ar. A vontade que as pessoas que estão produzindo arte, estão produzindo cultura de alguma forma aqui na cidade estão ativas, como isso está borbulhando e a necessidade de poder mostrar o que está sendo. A gente prova que também não é tudo na internet. Eu vou aqui puxar a minha sardinha. Vé, a gente é assim embaixo. Porque eu tenho impresso, eu foguei teu impresso, mas assim, lógico crer que vai ajudar muito, populariza, ajuda a distribuir conteúdo, tudo. Mas, nada como o bom e velho, tete a tete, para você que é mais novinho, tete a tete seria ficar frente a frente, conversar com as pessoas, ter esse contato mesmo. É parecido com a onda do vinil, você vê que está bombando de novo, parece, não posso estar falando besteira aqui, mas parece que a venda de vinil tem alcançado cifras acima do CD, no auge do CD. Ou seja, é um movimento que está voltando justamente por esse tatear, você pegar, apalpar, ver, trocar com outras pessoas de maneira presencial. Eu acho que os impressos, como é o caso do Foguete, tem esse mérito. Eu sou super suspeita, a gente trabalhou aqui durante alguns bons anos aí na Gazetinha, na extinta Gazetinha, e eu sou super fã do impresso. Você estava falando do vinil, hoje de manhã, eu abri meu Instagram e tinha propaganda de um vinil, eu falei, gente, isso é uma paixão, assim, eu acho que não tem, sei lá, vai passar tempo, vai passar tecnologia, vai passar muita coisa. E essa sensação de você ter do tacto, de estar perto, de papel, que a gente fala agora, sentir o cheiro, eu acho que nunca passa. Eu acho que isso aí dá até para falar que é transmitido de geração em geração, mesmo essa geração que é tão vidrada em tecnologia, está sempre no celular, tudo. Eu acho que quando eles estão nesse presencial, isso é bom também para um exercício, né? De ter essa comunicação, de ter essa vivência mesmo. Aproxima, né? Aproxima, sem dúvida. Ô Dani, mas você deu uma palinha aqui, nós viemos para falar do foguete, né? Foi, foi. O foguete já está na praça há algum tempo, mas por favor, apresente de novo esse projeto aí. Apresente. Para quem não conhece, conta tudo e não esconda nada, quem faz e o que faz no foguete, essa produção cultural impressa aí, que tem novidades acontecendo daqui a pouco, né? Vamos falar disso. Ixi, sim, sim. Lançamento do foguete é hoje, lá no Zeppelin. Todo mundo perguntou se é no Old, se é no Avenida. Eu falei, vários dois lados tem, a gente tomou conta, né? Que vai ser um evento bem bacana a partir das 16 horas, já tem atividade. E a abertura oficial está prevista para as 18 horas e segue o baile. O foguete, ele foi criado por mim e pela Cleis Vidal, artista plástica e design. Ela que assina, né? O design. E eu, como jornalista e artista plástica também, a gente reuniu vontade durante a pandemia de poder noticiar o que as pessoas estavam fazendo, na verdade. A gente teve tanto, né? Chuva de lives, né? Chegou um ponto que, meu Deus, ninguém aguentava mais. Ninguém suportava mais, né? E a gente pegou e começou a pensar assim, puxa, e quem não consegue fazer live está fazendo o quê? E a gente foi perguntar para as pessoas que a gente conhecia sobre essa produção, o que estava rolando? E nasceu o foguete daí. Então, a gente fala pautas todas relacionadas à produção local, né? Aí envolve teatro, música, literatura, tudo que as pessoas estão, o que está pulsando, né? Aqui na cidade. E também, é lógico, né? A Cleis também pegou a parte na sardinha que lhe cabe para puxar para as artes visuais. Então, a gente tem também esse pôster, né? O foguete é um panfleto, aí eu reclamo tanto quando falo informativo, de arte e cultura, é colecionável. Então, a gente está no 13ª edição. Quarto ano do foguete? Quarto ano do foguete. Olha! Uma trajetória, hein? E esse número, Paulinha, a gente teve o apoio do Fundo Municipal de Cultura. Então, ele foi inscrito pelo fundo. Passou pelo edital. E nesse, a gente optou por aumentar a tiragem dele. Então, serão 1.500 exemplares que a gente vai distribuir por toda a cidade para poder chegar aí a quem interessa, né? E a festa a gente faz sempre, que é até um trocadilho, que é o lançamento do foguete. Realmente é um lançamento e é de um foguete, que é reunir essas pessoas. Então, a gente tem uma exposição coletiva com mais de 20 artistas, que já está prontinha lá. A gente tem uma feira... Será aberta às 18. Isso. Mas, se chegar antes, vai estar aberto também. Antes tem uma programação já com parceiros aí que se agregaram, o pessoal do cinema aí que se juntou. Isso, isso. O pessoal veio perguntar. Eu acho que o tempo de trabalho e a periodicidade, acho que é insistência, né? Diz muito. Acho que todo mundo que trabalha com cultura é meio isso, assim. Você, acima de tudo, se é um insistente, né? E eu acho que essa perseverança que a gente tem de poder, sabe, realizar, agora ela começou a ter esse reflexo bacana, que é as pessoas veem, nesse lançamento, uma oportunidade legal para mostrar também o seu trabalho. E daí, essa amostra dos Direitos Humanos também veio, são curtas, né? Que são exibidos lá, a partir das 4h30. Tudo de graça, Paulinha. Entrada, tranquila. Lindamente, dá para se divertir lá o dia todo, né? Quase, né? E também a gente vai ter dentro dessa programação apresentações do grupo, do projeto Sarambi, que é apresentação dentro do Teatro Lambi-Lambi, que chama, que são dentro de caixinhas. Olha só que interessante. Lindíssimo, lindíssimo. Com o José Castilha, a Tati Raveducci vão estar lá também. A gente tem uma feirinha também, que já está quase um shopping a céu aberto, de tanta gente que se inscreveu. Uma feirinha de artes. Uma feirinha de artes. E a gente sempre fala muito com as pessoas, Paulinha, assim, insiste muito para que as pessoas tenham o seu trabalho autoral. Porque assim, ah, você reproduzi alguma coisa, poxa, interessante, bacana, mas assim, o que é o seu trabalho autoral? Então, foi essa tônica que a gente colocou para as pessoas que vão participar da feirinha, que tem gravura, que tem cerâmica, tem uma série, camiseta, produção, e a gente optou por isso, assim, tipo, conversou com essas pessoas para falar, olha, se você tiver, a gente prefere o autoral. O foguete passou de ser foguete para uma estação espacial já, né? Foi, foi, a gente está partindo para a Marte. E você citou um ponto importante, eu acho, Dani, no começo da entrevista, o resgate do papel. Você pega essa molecada hoje e não sabe nem o que é papel. Se você der para um jovem isso daí, não vai saber nem abrir, né? Então... Para a gente que costumava colecionar gibi, o tal do panfleto que a gente ganha, pôster dos artistas. E como é que é o contato do jovem, da molecada aí, quando vê o foguete, se surpreendem? Quais são as perguntas, assim? É, a gente apresentou já o foguete em algumas oportunidades em algumas universidades e até para o pessoal mais novo. Agora a gente tem, assim, uma leva de artistas novos, então, eles enxergam, eu achei muito legal eles conseguirem enxergar no foguete essa oportunidade, né? Eu falei, bom, a internet não está suficiente. É legal, né, moceira, a internet é muito bom, espalha para todos os lados, mas quem que pode ir lá e pegar no seu trabalho, né? Colecionar. Exatamente. E daí a gente deu essa possibilidade com o foguete. Uma reação muito engraçada que a gente teve, uma vez que fomos apresentar o foguete numa universidade, era para um pessoal do primeiro ano, então, vai, uma média de 19, 20 anos, acho que sim. E a menina perguntou, falou assim, eu estou procurando aqui e não achei o QR Code para a internet, onde é que ele está, a parte digital, né? Daí eu falei, gente, vocês não estão sabendo que isso aqui não vai ter parte digital. E o que a gente faz no digital é o Instagram do foguete. Sim. Então, essa também foi uma conversa que a gente teve no começo, que era assim, poxa, a gente só vai fazer o impresso, porque é o queridinho, porque a gente adora, enfim, como é que vai ficar o digital? E aí a máxima que a gente sempre brincava e que deu certo é assim, vai lançar o foguete e lute pelo seu, né? Que era você conseguir chegar a esse impresso. Então, a gente queria também criar isso, criar esse movimento da pessoa, mas o que é é isso, né? Puxa, vai dobrando, é fácil de guardar, você pode mostrar para as outras pessoas como era em 1822, nem você? Quando a gente fala mil, alguma coisa, a molecada se assusta. Mas é bacana, eu acho isso daí e aos poucos, como a gente começou a conversa aqui com o Armando, né? Que está tentando fazer da Crazy Week um calendário de eventos para a nossa fronteira, o foguete também já está virando um calendário de eventos para não só o lançamento em si, mas também dos artistas que vão ter um ponto de encontro, né? Isso é muito importante para a nossa cultura de Foz. Eles têm, eu acho que era vontade desde sempre, assim, os lançamentos a gente faz a cada, então, junto com cada edição, a cada três meses, né? O foguete é editado. Esse ano, eu falei, Paulinho, que a gente tirou uma folga em janeiro. A equipe imensa do foguete de duas pessoas tirou uma folga. Foram todas as praias, né? Para gastar os recursos vindo da publicidade, dos apoios culturais. Foi, mais ou menos isso. A gente tirou uma folga e a gente voltou agora. Então, a cada três meses a gente faz esse lançamento e é justamente para isso. Então, a gente chama, quem vai expor no foguete? Não é assim, ah, me entrega aqui o teu trabalho, vai ficar exposto. A exposição agora, essa nova, ela vai ficar um mês no Zeppelin. Então, mesmo depois que passe o lançamento, as pessoas vão poder acompanhar. E a gente fala... São quantos artistas na exposição? Acho que mais de vinte. Mais de vinte. E daí, eles pediram, a gente sempre pede também, assim, esteja lá. Mostre, tipo, fica perto, fica circulando, fica do lado. Fala do seu trabalho, né? Fala do seu trabalho. E daí, é muito surpreendente, porque também quem visita já está acostumado. Fala assim, ah, gostei disso aqui, quem é a pessoa? A gente fala, ah, é tal pessoa. Daí, a pessoa vem e conversa, interage. Isso foi muito legal, porque foi uma coisa que a gente começou a criar, assim, tipo, muito, sabe? Vamos lá, vamos tentar. É uma construção, né? Exato. Agora começou a ter esse reflexo que a gente está super feliz, assim. Ô, Dani, mas o Moacir tinha te perguntado sobre essa relação com os jovens, né? Na edição 13, é um jovem designer que faz o trabalho de capa aí, né? O Rodrigo Sousa, né? Isso, isso. Então, tem essa frequência aí da galera mais nova, né? A gente fez uma mudança nessa edição, que foi muito legal, e era uma coisa que eu estava com vontade de fazer há muito tempo, e sabe quando você enrola muito? Daí, vem o mundo e pá! Faz para você. Aconteceu isso com a gente. A gente convidou o Rodrigo. A participação de jovens é plena, é, sabe? Contínua aqui dentro. E a gente convidou um designer que é o Rodrigo Sousa para fazer a capa. A gente sempre fala, olha, vamos pegar uma obra sua, vamos colocar na capa, além do pôster, que é outro artista super jovezinha também. E daí a gente falou, olha, tal, 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 e pum, mandou para ele. E o foguete, como vocês sabem, já tem, né? Sua fonte específica, que as pessoas já reconhecem. Sua identidade visual, né? Sua identidade visual, mas a gente falou, crie, né? Inove. E você falar, crie, para alguém que tem, né? A cabeça super inquieta. E aí voltou esse foguete completamente mudado, e a gente ficou meio surpresa. Falou, nossa, e agora? Ele falou, não, e agora sim, agora é isso. Porque a gente queria, justamente, começar a fazer, dar essa liberdade também para designers, que era poder participar refazendo a capa do foguete. Então, foi isso que o Rodrigo fez. A gente ficou muito feliz com o resultado, e ele também está na exposição. Então, também vai estar lá, hoje, conversando com o pessoal que tiver vontade de visitar. Bacana. Além da feirinha do Teatro Lambi Lambi, dessa exposição com mais de 20 artistas que estarão lá para trocar uma ideia, apresentar os seus trabalhos, mas tem a parte musical também, né? Tem. Que colou no evento. Quem que vai tocar, hein? Bem isso, Pauline, colou. Nessa parte musical, a gente também sempre cuida bastante para convidar algumas pessoas que estejam, a gente fala, ao lado do caminho, né? E encontramos várias pessoas também que começaram a procurar a gente para poder fazer parte, né? A gente coloca um pouco de tudo, né? Não vou te falar que, não, temos um DJ lá? Temos um DJ, o Marcelo Penai está lá para fazer a frente. Ele já fez outras edições também. Nesse, a gente tem uma banda nova com o pessoal da Unila, que chama Leslizelis. Eu falei que era Deslizelis, porque eu não conseguia o Leslizelis. Leslizelis. Era complicado, mas trazem, sabe, pesadíssima essa latinidade para a gente. Eles vão tocar durante a exposição, tem um repertório elegante aí no meio. E, como atração principal, o Orlando e o Felipe José, né? Os dois baitas musicistas aí da fronteira. Que vão dar conta desse fuzuê, que é o lançamento do Foguete. Legal. Falando do Foguete agora, dessa nova edição, o que você apresenta? O que você pode destacar aí de alguns conteúdos e artistas que participaram dessa edição aí? O que você... Vou dando um spoiler. Vai dando uma pitadinha assim. Vou dar o spoiler. Não conta tudo, né? Para a galera ir ao Zeppelin agora à tarde. Não conta tudo. Quem for ao Zeppelin vai voltar com o seu Foguete gratuito. Isso, volta com o seu Foguete. A gente, todo... Toda... Uma das parcerias que a gente tem muito legal é com o Guia dos Artistas. Até quem quiser seguir, está lá no Instagram, arroba guiadosartistas. Eu, arroba o foguete.art também. O Guia dos Artistas, ele faz um trabalho incrível, que é... Ele vai nominando, ele vai... Não fugir a palavra, mas tudo bem. É... Registrando o que cada artista faz. Então, quando você quer se inscrever, você entra em contato com o pessoal. Eles falam, ah, então manda uma bio pequena e três artes suas. Uma foto sua e três artes. Uma cera, vai se criando. Paulinho, olha quanto tempo que a gente demorou para alguém vir na internet fazer esse trabalho. Por isso que eu falo, a internet ajudou um monte a divulgar? Sim. Mas, né? Criamos ainda no papel aqui, né? E daí ela fez isso. Hoje, acho que deve ter mais de cem já catalogados. Criamos. A Ana Funk, que faz esse trabalho. E as pessoas chegam também até ela. É uma vontade que a gente começa a fazer um trabalho muito pequenininho, até chegar para a pessoa, chegar no começo. Você sabe tanto quanto eu. No começo, é aquela... Você vai caçando as pessoas. Você fala, olha, você não quer divulgar aqui. Por favor, divulgue. E o Guia dos Artistas faz esse trabalho. Então, toda edição, a gente coloca alguém do guia, né? A Ana separa alguém para o guia. Ela mesma escolhe. Ela que faz a curadoria. Às vezes, ela faz essa curadoria. Às vezes, ela manda três artistas para a gente poder escolher e poder publicar aqui. A gente toma cuidado também, uma coisa legal, que é para escolher diferentes idades de artistas nessa parte aqui do guia. E quem encontra a gente, né, Paulinho? Sabe quem que está aqui nesse foguete dessa edição? O Runil do Pimentel. Olha só. Segura essa. Jovem promessa do jornalismo. Ele e sua máquina de escrever. Jovem Runil do Pimentel, com a sua banda Reação Química, entrou para o foguete. Ao que consta hoje, vai lá, porque a gente colocou até uma cadeirinha. Falei, não, você está reclamando que não tem cadeirinha? Vamos colocar uma cadeirinha lá no lançamento do foguete também. Temos aqui outro medalhão chamado Tadeu Poniágua. Olha também, falando sobre turismo. Pegamos uma... Eu fiz uma matéria muito interessante, assim, foi conhecer a história do Bianor, do Silks. Silks Krio, da dança. Isso. B-Boy. B-Boy. Eu achei muito incrível, assim, a história dele. Acho que as pessoas poderiam, deveriam conhecer, assim, puxa, a cidade produz tanta coisa, sabe? É muito incrível, assim, poder dar espaço para essas pessoas. E um piá de periferia, né? Um piá de periferia, exato. A gente tem coisas boas aí que não são muito notadas. Acho que a gente está numa... Não é assim, ah, não chegamos a uma fase. Eu acho que são ciclos, né? A gente viveu já, quem está aqui há muito tempo, já viveu, assim, uma superfase onde nós, os artistas todos se mobilizavam, daqui a pouco veio aquele silêncio. E eu acho que são ciclos, sabe? Aí, para recomeçar agora de novo, a galera nova que está chegando, né? Os velhos estão... A gente fica, né? Aí os velhos, falar também, não é bem assim, não é bem assim, né? Os vintage. Os vintage, isso mesmo. Os vintage... A gente fica muito observando isso, mas é muito legal ter renovado essa energia, desse começo. Sim. Isso é muito legal, assim, sabe? Dar um gás, assim, na gente, de pensar que, puxa, ainda tem essa vontade, ainda tem gente fazendo isso, sabe? Isso é muito bom. E tem muita gente fazendo, né? Muita gente. Muita gente. E o que mais que eu falo? Ah, a gente descobriu algumas... Dois poetas sensacionais, que também não vou contar o nome para vocês, e falar do nosso pôster, que é a menina Haram. A gente não... Olha só. Ela pede para não falar o nome, é Haram, arroba Haram, Haram, que é uma menina novinha também, uma artista nova aqui da cidade, que em toda feira ela vai... Uma insistente também. É. Super talentosa. Que faz esse trabalho aqui para o Foguete, nessa edição número 13. A gente está super feliz, né, Paulinho? Com o resultado sempre, né? Uma impressão bem bacana, né? De qualidade. Essa impressão é muito legal, muito bom. E todos os registros ali do artista preservado, muito bom. E a gente fez uma pequena homenagem também para o Dilson, Dilson Alves, né, pelos 40, 50 anos dedicados. Eu já perdi a conta. Eu já perdi uma conta, né? Ele está ali também, né, na velocidade dele, muito legal. Ele é seu ateliê. O Foguete prestou essa homenagem aí para ele. Legal. Algo mais, Dani? Além de chamar a galera para comparecer geral agora à tarde, a partir das 16 horas no Zeppelin, né? Isso mesmo, a partir das 16 horas vai ter algumas atrações. Dá para você passar a tarde lá, dá para você esperar, dá para acompanhar as apresentações do Teatro Lambi Lambi com o Sarambi, com o Projeto Sarambi. Dá para circular pela feirinha, dá para aproveitar a boa música, dá para conhecer gente nova, conhecer o que está rolando e o que está sendo produzido aqui na cidade. E de graça, Brasil. É isso que eu tenho para dizer para vocês. Boa música também. Tempo todo. E isso tudo, essa edição foi muito legal, porque a gente teve o apoio do Fundo Municipal de Cultura. E nas próximas, isso eu esqueci de falar, vou falar bem rapidão. Ponte tudo. Que é, em alguns outros números, a gente tem apoio de várias pessoas, que a gente fala, poxa, nunca tem ninguém para ajudar a cultura. Eu falo, gente, você tem esse projeto, você quer, sabe, que ele vá, observe as pessoas, observe os empresários da SINAR, as empresárias também na cidade. Tem muita gente interessada. Então, assim, não é todo mundo, não é fácil, né, Paulinho? Nunca é assim, ai, não, vamos lá e vamos editar. Não. Mas eu acho que tem muita gente interessada em cultura, na produção e na divulgação, em compartilhar tudo isso. Isso é supervaloroso para a gente. Legal. Continuem apoiando e consumindo cultura e ar. Isso aí. Endoçamos plenamente. Quem não for, porventura, hoje, ao Zeppelin, como que encontra o foguete aí nas... É, vai ter que lutar. É. Não, tô brincando. Vai ter que viajar para o espaço. A gente deixa em lugares de grande circulação, biblioteca pública, você vai ter fundação cultural, você vai ter prefeitura em alguns pontos também. Livrarias. Livrarias, cafeterias no centro da cidade, algumas bibliotecas lá da Vila C, a gente também coloca. Vamos estar espalhados por essa cidade. Legal. Dani, sucesso mais esse evento aí, Vida Longa ao Foguete, que novas edições continuam a surgir. Marco Zero, onde tudo começa.